Técnica como é o caso do Fabiano. É, a grande dúvida se resolveria a zaga, né? Olha que boa bola pro Mattson. Mattson dominou, invadiu. O Kleber Pereira continua no jogo! GOOOOOOOL! Kleber Pereira! Do Santos! E veja o que é o destino. Ia sair o Kleber Pereira pra entrar o Neymar. Por alguma razão, mudou a substituição. O Neymar entrou no lugar do Molina. Meteu um golão pro Mattson. Mattson cruzou e o artilheiro mergulhou. Se atirou na bola do Neymar. Golão do Neymar pro Mattson. Ele olhou pra área, bateu cruzado. Kleber Pereira pro fundo do gol! Ando o adrenalino, hein? Luizinho faz o cruzamento. Tirou o Ed Carlos, pegou o rebate último do Santos! Fernando Henrique, olha o Kleber Pereira! GOOOOOOOL! Kleber Pereira do Santos! E vira a goleada no Maracanã! Neymar bateu, Fernando Henrique rebateu, fez o que podia fazer. Num bom chute do Neymar, o goleiro rebate. Kleber Pereira fica com o gol aberto. E não tem trabalho pra mandar pro fundo do gol. Kleber Pereira, camisa 9. Faz mais um, o segundo dele.